e aí pessoal beleza bom hoje eu tô aqui nessa ventania é só tá empurrando ele cobre o vento aqui não tá ligado não é o vento que está empurrando vamos lá de luta tentando demais vamos fazer um voo com vento o pessoal que tem dúvida e se o helicóptero voa no vento ou não é mais pra cá não sei se o helicóptero voa no vento ou não é é o 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 1977 voar na ventaria ventão é o barulho do vento aí já está escurecendo aqui fim de tarde no clube vamos lá passar aqui pra câmera de novo o 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